Recentemente, a plataforma de streaming Disney Plus lançou um curta nada convencional. O bom Bart e o feio reúne o deus da trapaça Loki, dublado por, claro, Tom Hiddleston, encontrando uma das famílias mais conhecidas dos desenhos animados, os Simpsons. Pensando nisso, aqui no Cryptolita a gente vai fazer um 10 fatos, falando aí de 10 crossovers nos desenhos animados, muito lembrados até hoje, os 10 melhores crossovers nos desenhos animados. E pra começar nossa lista, já vamos falando deles, os Simpsons, que ao longo de mais de 30 anos de desenho, já encontrou com vários personagens e personalidades da cultura pop. Como a galera do Futurama, o Jack Bauer da série 24 Horas, os agentes Fox Milder e Dan Scully de Arquivo X, até os nossos queridos Rick e Morty já fizeram uma pequena aparição na abertura dos Simpsons. Mais um outro crossover que os Simpsons fizeram, um dos mais lembrados até hoje, foi lá em 2014, com uma família muito famosa que era a galera do Family Guy. Os Griffins fizeram uma viagem e pousaram em Springfield. Mas achei um ótimo amigo e me diverti muito, não é Homer? Ei, quem é o Quagmire agora? É, quem é o Quagmire? Eu tô perguntando mesmo, eu não sei quem é o Quagmire. Um outro crossover que eu me lembro até hoje foi no desenho do Máscara, né, nosso querido Máscara, que fazia muito sucesso nas manhãs do SBT, se encontrou com outro personagem que também tinha uma animação e um filme que era o Ace Ventura. Imagina o Máscara e o Ace Ventura juntos, os dois separados já são loucos. Juntos então, foi uma loucura total. Lembrando que no cinema, nos filmes, tanto o Máscara quanto o Ace Ventura foram interpretados por ele, Jim Carrey. Parado aí, fofinho bem vestido! Eu estou te prendendo pelo sequestro de um cachorro chamado Malo! Ah é? Pois é, eu vou tentar! Inclusive, recentemente, rolou um encontro do Máscara e do Ace Ventura, os cosplays, lá no Noite do Danilo Gentili, ficou genial! Agora, outro crossover que não podia faltar na nossa lista, um dos mais clássicos de todos, é da família da Idade da Pedra, os Flintstones, com a família do futuro, os Jacksons. Dois desenhos aí da Hanna-Barbera, que fizeram muito sucesso e resolveram juntar as duas famílias num longa animado em 1987. Recentemente, também, um famoso banco fez uma propaganda reunindo as duas famílias novamente. E também existe uma teoria toda abstrata, que circula na internet por muitos anos, de que os Jacksons e os Flintstones, eles não só fazem parte do mesmo universo, como da mesma época, uma época pós-apocalíptica, onde alguns conseguiram recursos melhores e foram viver no céu com as tecnologias, e outros resolveram repovoar o mundo com as tecnologias antigas, na Idade da Pedra, que são os Flintstones, que vivem embaixo dos Jacksons. Tem até imagens aí, provando isso, uma teoria aí dos fãs. E ainda falando de Hanna-Barbera, outro desenho também que ficou muito famoso por fazer vários e vários crossovers, é ele, Scooby-Doo-Boo! Sim, a turminha da Mysterious S.A. já se reuniu com vários personagens também da cultura pop. Um dos mais conhecidos crossovers do Scooby-Doo é com o Batman e Robin. Também teve com a família Adams o Johnny Bravo, que foi sensacional o Johnny Bravo ficar dando em cima da Daphne, é muito engraçado. Teve também com os três patetas, e recentemente foi divulgado um crossover do Scooby-Doo com coragem, o cão covarde, né? O Scooby-Doo é covarde, o salsicha é covarde, vai se juntar com o cãozinho certo. Mas o que eu quero destacar aqui é um crossover do Scooby-Doo com os irmãos Winchester de Supernatural, que aconteceu em 2018. Nós temos que deter o fantasma! Nós quase conseguimos, o Dino pegou pela coxa! Pessoal! E outro sucesso da hora do famoso era o quê? Super Choque! Você chegava na escola, assistia o Super Choque lá no SBT, que eu sei, eu fazia muito isso, fiz até um vídeo do Super Choque, que tá aqui nos cards. E o episódio que ele encontra os seus ídolos, ídolos de muita gente, a Liga da Justiça é inesquecível. A história se passa quando o Super Choque é chamado pra ir até a Torre de Vigilância da Liga pra recarregar as baterias da torre após um ataque. Nisso acontece um novo ataque de Brainiac, e só resta o Super Choque para salvar os seus ídolos, os heróis da própria Liga. Ninguém pode, principalmente depois que eu destruir isso. Na mira! Eu lembro que ele teve até que tirar uma foto pra relembrar pro resto da vida desse momento, da vida dele e da vida de nós fãs. Ah, por favor, eu posso tirar uma foto de todos? Pra amanhã eu acreditar que isso aconteceu mesmo. Ainda no meio dos super-heróis, aconteceu um crossover bem antigo, essa é pra quem já tá com barba branca que nem eu, de 1981. No desenho Homem-Aranha e seus incríveis amigos, essa é... Ó! O Homem-Aranha protagoniza o desenho, junto com a Flama, que era uma heroína nova que eles criaram pra esse desenho, depois ganhou fama nos quadrinhos também, e o Homem de Gelo dos X-Men. E nesse desenho aparece quem? Os X-Men fazendo crossover com o Homem-Aranha pela primeira vez em uma animação. Inclusive, foi a primeira vez também que os X-Men apareceram fora das histórias em quadrinhos, foi nessa animação do Homem-Aranha classiqueira. Nós estamos no quartel secreto de treinamento dos homens mais famosos do mundo. Todos eles nasceram com um super-poder fantástico, assim como Estrela de Fogo e Homem-Gelo. Quando vocês resolvem treinar, vocês não brigam em serviço. Nós não podemos fazer isso, Homem-Aranha. E você se lembra da Nickelodeon? Mas a Nickelodeon, na época raiz também, que tinha uns desenhos legais, tinham dois desenhos ali, que eram os grandes best-sellers, vamos dizer assim, da Nickelodeon, que eram os Hugerts, os Anjinhos e os Tronberries. E em 2002, eles resolveram fazer um longo animado, onde os dois desenhos se encontram. Os Hugerts e os Tronberries vão aprontar. Chuck e sua família saem de férias e passam por apuros, e ficam presos em uma ilha deserta. Eles precisam ser salvos por uma família que vive na selva, os Tronberries. É aí que a trama da animação começa. Ainda falando de Nickelodeon, em 2004, outros dois desenhos se reuniram e fizeram um grande crossover. Um deles é Jimmy Neutron, o garoto gênio, lembra? Com o time dos padrinhos mágicos. Procurando por um projeto para a Feira de Ciências, Tim Turner deseja poder ser enviado para o melhor laboratório de qualquer universo. Quando Cosmo e Wanda cumprem seu desejo. Timmy é enviado para a retrovila no universo ficcional do prodígio infantil Jimmy Neutron. Só que o Jimmy acaba sendo enviado para Jimsdale no universo de Timmy, após ativar um transportador mágico criado por Cosmo e Wanda. Enquanto tentam retornar a seus respectivos universos, ambos interagem com os vários personagens secundários do universo um do outro. Posso usar para ganhar o primeiro prêmio da Feira de Ciências. Vamos começar a experimentar? Ponto! Eu adorei esse novo time cabecinha! O filme animado fez tanto sucesso que ganhou mais duas continuações se tornando uma trilogia de crossover. E saindo da Nickelodeon e indo para o Cartoon Network, em 2016, as meninas superpoderosas encontraram com eles os jovens titãs. O clássico vilão das meninas, o Macaco Louco, aparece para aterrorizar a cidade dos jovens titãs. Então, Florzinha, Docinho e Lindinha encontram Mutano, Ravena, Ciborgue, Estelar e Robin para uma longa aventura para derrotar o Macaco Louco. E nisso, é claro que eles fazem uma brincadeira lá entre eles, uma espécie de combate, para ver quem das duas equipes é a melhor. E para fechar nossa lista, vou falar de outro crossover nos desenhos que é bem das antigas. Você lembra do Disney Club? Cruze, 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 Tchau! Já falei deles aqui no Criptonita. Então, passava o desenho do Aladdin nesse Disney Club e também passava o desenho do Hércules. Tem o episódio do Hércules que ele encontra o Aladdin que está na minha cabeça até hoje. Hércules e a Noite Árabe de 1999 traz Hades, que está fazendo o seu trabalho habitual de conduzir as almas dos mortos. Quando os seus ajudantes, o agonio e o pânico, dizem para o Hades que as almas não estão cooperando muito para realizar o seu trabalho. É aí que uma alma se aproxima de Hades e se apresenta como Jafar e exige que seja mandado de volta para o mundo real. Hades primeiramente ignora o cara, mas encontra algo em comum. Jafar tentou dominar Ágrava e Hades está tentando dominar o Olimpo. E ambos foram derrotados por meninos principiantes, mas um acha que seu inimigo é melhor do que o outro. Então, eles fazem uma aposta de quem pode derrotar o inimigo do outro. É aí que o Aladdin e o Hércules entram em cena. O Aladdin tentando combater o Hades e o Hércules tentando combater o Jafar. Esse episódio é sensacional. Eu posso tirar você dessa, se me disseram de Stalabu. Eu não sei do que está falando. Então pense nisso sobre uma tonelada de Antúlio. Tchau. Peraí, eu não me preocupo comigo, mas solta o meu amigo Ícaro. Seu amigo? Opa, eu acho que houve um grande engano. É muito engraçado. Eu gostei disso. Desopila. E você, se lembra de mais algum crossover nos desenhos animados que para você é inesquecível? Comenta aqui no vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque em breve eu vou fazer um novo 10 fatos falando sobre crossover, só que agora nas séries. É, teve muito crossover. Bom aí. Vou falar de tartarugas ninjas com Power Rangers. O clássico Chaves e Chapolin. Então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo aqui do Kriptonita. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo na alma e até o próximo 10 fatos. E até o próximo 10 fatos.